Falando de moda na Colt, em Ribeirão Preto, com todo o glamour que a Colt traz, hoje nós vamos falar do masculino. Semana passada nossa matéria foi um sucesso, então nós vamos repetir a dose. Repetiu, os meninos pediram e a promoção continua só mais por essa semana. 50% de desconto na segunda peça de menor valor. Semana passada a gente trouxe polos, shorts, enfim, muito da coleção da Colt, mas a gente não falou das camisas da Colt e elas também entram na promoção. Toda a linha masculina, então as camisas, as camisetas que são lindas, jeans, shorts, toda a linha masculina da Colt com 50% de desconto na segunda peça de menor valor. É importante a gente falar que essa segunda peça não precisa ser igual. Quer levar duas camisas diferentes? Pode levar. A de menor valor é metade do preço. Se quiser levar um conjunto, uma camisa e um jeans, olha essa por sinal que descolada, hein? Super, super descolada. E pra falar mais uma coisa, a linha No Gender entra nessa promoção. Olha que look descolado. Super descolado, descolado. Essa camisa relax, essa calça toda puída, toda rasgada. Que look confortável, né? Que fica maravilhoso. Deixa eu pegar uma calça. Essa calça é linda. Que por sinal eu vi ela no corpo. Meninos, além de ter essa cor maravilhosa, esse azul, que fica super legal um look desse. Ou até mesmo com uma camiseta. Gente, essa camiseta é da linha Disney. Essa camiseta é da linha Disney do masculino, também com 50% de desconto na segunda peça de menor valor. Gente, maravilhosa. Olha com essa polo. As polos, gente, que polo linda, diferente. Você viu esse estornado bonito que ela tem? Que coisa linda. Olha essa roupa que linda. Gente, essa camiseta. Olha essa camiseta. Por 152 reais, gente. Olha. Mas esse valor de 152 reais é o valor de etiqueta? Sim, é o valor de etiqueta. E aí, a segunda peça de menor valor, você tem 50% de desconto e a gente ainda dividiu em até 10 vezes. Então, se eu levo uma polo, por exemplo, e essa camiseta, essa camiseta vai sair por? 76 reais. Olha isso. É a semana dos homens, é a semana da linha masculina, aqui em Ribeirão Preto, na Colt. Vem pra cá, gente. A gente tá aqui na rua João Penteado, número 740, quase esquina com a São José, esperando por você. Entre em contato com a gente, entra no Insta da gente, arroba Coach Ribeirão. Já tamo aqui esperando por você. Vem pra cá. E aí, eu levo. E aí, eu levo.